Fala aí galera, beleza? Tá aqui mais um vídeo e galera, ficamos aí 4 ou 5 dias sem vídeos, mas eu vou explicar pra vocês o porquê isso aconteceu. Primeiramente, tem vários vídeos aí que a gente gravou relacionado a Amanda pra sair, mas vocês viram no último vídeo que deu ruim, que eu não podia postar os vídeos, né? Mas eu acabei resolvendo isso e vocês vão entender conforme essa próxima semana aí que vai voltar os vídeos, hoje já voltou, né? E hoje eu vou fazer um reaction aqui do vídeo que a gente encontrou um túmulo lá na chácara. Muita gente gostou dos vídeos que eu fiz de react, então hoje a gente vai reagir a um dos vídeos mais famosos aí desse canal e do outro canal de 3 milhões de inscritos também, que é o dia que eu encontrei um túmulo na casa. Antes de tudo, eu quero lembrar vocês que o meu curso tá aqui na descrição, clica no... clica? Clica é foda. Clica aqui no primeiro link, vem fazer dinheiro comigo, basicamente é um curso que eu ensino você a ganhar dinheiro no TikTok. Ou seja, como você faz isso, Ítalo? Você vai conseguir ganhar dinheiro fazendo vídeos sem mostrar o seu rosto. E tudo isso só por 20 reais, exatamente isso. Então se você quer fazer dinheiro sem mostrar o rosto no TikTok, usando apenas inteligência artificial, e não é qualquer vídeo bobo não, tá? São vídeos que eu mesmo faço e eu faturo uma grana boa em todas as minhas contas no TikTok. Então se você quer aprender a monetizar seu TikTok em apenas 15 dias, por 20 reais, sem mostrar o rosto, só coisa boa. Clica no primeiro link da descrição. Agora, bora pro vídeo. G2A O link tá aí na descrição G2A Eita bagaceiro, olha. Começou tenso, hein? Gabriel escorregando. Durante o dia, hein? Na chácara. Olha a cor da piscina, mano. Olha aí, galera. Beleza? Estão aqui e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, estou trazendo mais um vídeo aqui na casa. Olha o tamanho do meu braço, mano. E hoje eu estou com duas pessoas ali, o Gabriel e o Wagner. Melhorou. Enfim, galera. E tem uma coisa meio estranha na piscina, né? Que são umas sujeiras, mano. Sério, tá... Não, tá pobre. Tinha um pete lá dentro. Olha isso, galera. A piscina tá, tipo, toda merdosa, mano. Olha isso. Cheio de bactéria ali, ó. Vai sair um pterodjections. Bactéria. A bactéria. Caraca, mano. Tá, tipo, tudo sujo, galera. Tudo. Esse daqui não dá nem pra ver o fundo, mano. Dá a impressão que vai sair um jacaré de quatro metros aqui de dentro. Essa foi a primeira vez que a gente comprou um cúmulo na chácara, hein? Tinha um negócio bizarro lá embaixo, que é o poço. Os meninos ali não viram ainda. Então, a gente vai lá, porque vocês falaram pra gente explorar aquele poço. Porque, mano, tava bizarro. E uma outra coisa, galera. A gente chegou, aquele duende não tava mais lá, né? Na onde o Felps deixou, que era bem naquela partinha lá perto da casa. Ele não tá mais lá, né? Que foi bem naquela parte ali, galera, ó. Naquela parte lá no fundão. Daí, a gente tá procurando ele aqui também. Mas, por enquanto, eu não achei na onde tá esse duende, né? Eu não sei se alguém veio ou acabou por jogar foto. Porque eu tô com medo, sei lá. Quando eu cheguei aqui, faz sentido que eu não venho aqui. Vocês viram aí no vídeo. Faz sentido que eu não venho aqui. E quando eu cheguei, Dá uma sensação, tipo, de presença ruim, sabe? É como se você chegasse num cemitério. Isso aí, galera. Isso é verdade, galera. A gente chegava na casa e sentia uma presença muito forte, muito ruim, sabe? Nossa, a porta tá aberta ali ainda. E o Felps fechou essa porta, mano. Ainda mais de noite, velho. O Felps fechou essa porta. De novo essa porcaria tá aberta, mano. Vamos na câmera da frente pra vocês verem melhor, galera. E eu vou abrir aqui pra os moleques olhar o poço. Mano, eu tinha um medo de cair dentro. Mano, mentira. Olha a fundura que era. Dá muito medo de cuidar do celular. Mano. Não tem... Mano, não tem gosto. É muito fácil. Uma pedra. Uma pedra. Arranja uma pedra. Mano, tacamos tanta coisa dentro desse poço. Você viu ali, Wagner? Olha tudo. Dá uma olhada, Wagner. Olha aqui, ó. Aqui, ó. É muito bom. Nossa, galera. Vamos ver, vamos ver. Galera, peraí, peraí. Caraca, os caras vão tacar um bloco. Dois minutos pra fazer barulho. Galera, antes de eu tacar o bloco dentro do poço, deixa seu like. Ajuda aí o vídeo. Os caras tá com tijolo, mano. Mano, é muito fundo. Vai. Mano, demora. Moleque. Mano. É muito fundo pra caraca, velho. É muito fundo, velho. Mano, demorou o quê? Uns seis segundos? Sabe quantos metros tem isso aí? Tem 55 metros. É alto. Cai e morreu. Peraí, peraí. Não, eu quero tacar mais uma. Eu quero tacar mais uma. Meu Deus, galera. É muito alto, mano. Mano, a pedra demora muito pra chegar lá embaixo do poço. Pô, dá um meio absurdo, né? Não, isso aí nem vai fazer barulho. Tem que ser um puta todo. E parece que tem barulho lá embaixo. É esse barulho de água. Ó, galera. Então tem mais... Pera. Nossa. Olha isso, ele se breu, velho. Tá. Demora. E é uma pedra, mano. Não. Demora demais, mano. Se alguém cair, morreu. É fundo, velho. É onde? É pra subir água ou o que é? Não sei, mano. É de água isso aqui. É de água. Tem água ou não? Não, não. É um poço de terra. Enfim, galera. Deixa eu fechar isso. Mano, era pesada essa tampa, hein, velho? Teve um dia que ela pegou no meu dedo, que ficou ardendo, pessoal. Ajuda ali, Wagner. Porra, meu. Força aí, tá lá. Agora já foi. Agora já não precisa mais de seco assim. Galera, isso aqui é muito alto, mas eu tenho que tomar muito cuidado. Alto pra caramba. Porque se alguém cair aqui, literalmente, ó, dentro. Brega, é morte. Galera, tem um outro poço aqui, ó. Olha isso. Mas esse outro aqui parece ser um pouco diferente, porque ele abre pra lá, galera, ó. Esse daí é pequenininho, é pequenininho. Ele abre pra lá, galera. Tenta empurrar aí a tampa de novo, Wagner. Vai que... Não, pra fechar. Mano, esse poço aí, acho que tá por pra dentro, a gente não entrou dentro desse poço. Enfim, galera, agora a gente vai lá em cima, porque como eu falei, a gente ainda não achou aquele maldito duende, mano. Então a gente tá procurando dele por aqui, né, Gabriel? Esse dia o duende não estava aí. A gente não lembra se alguém movimentou o duende. Isso aí, galera. Sei lá. Ele ainda tem que ver a criança. Ih, parece que quebrou aqui, ó. Um puta galho atravessou aqui minha casa. Olha isso. Não nada, um galho. Puta bambu. Levar pro minha avó fazer varal, vai ficar feliz. Enfim, galera. Tamo procurando esse filho da mãe que tá sumido, mano. Agora é um galinheiro. Galinheiro. Vamos ver uma coisa se mexendo. Acabamos de ver uma coisa se mexendo aqui em cima. A galinha. Que que é isso? Mano, eu não sei como esse galinha nunca morreu, porque eu nunca alimentei essas galinhas. Desculpa, gente. Eu nunca alimentei essas galinhas. Acho que é o caseiro alimentado, mano. Calma, calma. Mas ele foi embora, o caseiro, né? O que que era? Mano, tinha um bagulho aqui em cima. Eu vi, eu vi. Correu. Não deu pra filmar. Olha a do caranha aí, ó. Olha a sua cara aí, ó. Não deu pra filmar, mano. Era um bagulho preto, não era? Eu vi. Mano, tava aqui em cima, aqui, ó. Eu vi. Era uma aranha, uma galinha, sei lá. Galera, tinha uma coisa aqui em cima que a gente acabou perdendo e não deu pra gravar. Eu vou gravando, porque é foda. Você viu? Eu parei de gravar e correu. Ai, meu Deus. Agora é hora, hein? Vem aqui, vem aqui, ó. Acho que veio pra cá. Nossa, agora é a hora do mal. Eu nunca vim nessa parte da casa. Seguinte, eu fui lá dentro, tirei uma roupa que eu tava, mas eu fiquei inculcado com aquilo. A gente já tá indo embora, mas é meio tempo, mano. Eu deixei de xingir, porque o março tá muito alto. E o foda é que aqui não dá pra entrar, galera. Olha isso. A gente nunca tinha entrado aí. Foi a primeira vez que a gente... Não, mas eu não... É bem aqui nessa direção aqui, ó. Galera, ó. Muita gente olha e fala, pô, eles colocaram lá. Olha isso, o mato tava muito alto, mano. É a primeira vez. O mato tá muito alto aqui, mano. Olha, eu tô falando comigo do passado. Entra na frente, hein. Por que eu, tio? Entra aí. Sendo que parece que agora é isso, mano. Ai, mecagonia, mano. Parece choro. Escuta. Vai, mano. O mato tá pegando em mim, caraca. Olha isso. Nossa, tem negócio de gelo ali. Pô, isso aqui é tipo uma trilha. Tem uma trilha, mano. Alguém já passou por aqui. Né? O mato tava alto, mas alguém já tinha passado aí. Foi ali em cima, né, Gabriel? O barulho. Foi aqui, ó. Vem aqui, ó. Vai. Ele tá pegando em choque. Ô, Wagner, ele tá em choque aí, mano? Tô, porra, querendo. Mentira, velho. Olha isso aqui, velho. Nossa. Olha isso, galera. A primeira vez. Vamos, vamos, vamos. O que que é? É um duende? O que que é isso? Mano, é um túmulo aqui, velho. É um túmulo aqui. Mano. O que é túmulo? O que é? Ai, meu Deus. A música é... Wagner, calma. Eu tô vendo. Olha ali. Eu nem lembrava como era. É uma cruz. Tira o Dungu. Pera, pera, pera. Deixa eu mostrar. Não, não, não. Deixa isso aí. Galera. Tô meio engraçado. Caraca, o mato tá mó alto aqui, mano. Ah, Dunguinha, seu safado. É literalmente uma cruz ali, velho. Tá muito perfeita, velho. Olha isso. E é túmulo pequeno, Ito. É túmulo de criança, mano. Olha aí, ó. Só que não é túmulo, não. É um túmulo, cê louco. Será que tem coisa embaixo? Cê é louco? Cê vai mexer no negócio aí? Mano, é um túmulo certinho, ó. Vamos enterrar. E muita gente ainda falou que não era um túmulo lá, porque é um túmulo. Tirou alguma coisa. Segundo? É pesado. O bicho é pesado? Mano. Caracaré. Fezinha aqui. Cê viu? Fezinha aqui embaixo, velho. Você viu? Mano, ele... Mexeu, mexeu. Tá fofo, tá fofo aí. Tá fofo. Credo, mano. Credo. Não mexe aí, não, vai. Peraí, peraí, peraí. Tinha isso aqui, ó. Tinha uma argola aí, mano. O que que tem isso aqui? É, tinha uma argola ali, mano. Nossa, olha a corda. Mão velha, mó antiga, mano. Tá preta, né? Nossa, tá bem azulada já, né? Mas isso aqui é feito, ó. Ó, isso aqui é feito, ó. De propósito, ó. Vai dar um bicho aqui, ó. Galera, seguinte. Vamos terminar esse vídeo por aqui. Eu espero realmente que vocês gostaram. Lembrando que esse vídeo continua. A gente abre o túmulo, mostra o que tem dentro. Se vocês querem ver eu reagir na continuação desse vídeo, eu posto ele amanhã pra vocês. Deixe o seu comentário. Se esse vídeo bater aí 200 likes, eu vou postar amanhã a continuação desse vídeo. Beleza? Lembrando, o primeiro link da descrição é o meu curso. Vem fazer dinheiro comigo. Investindo apenas 20 reais, eu te ensino a ganhar dinheiro lá no TikTok. Beleza? Basicamente isso. Comenda e para mais vídeos. Um abraço e... Falão!